Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reverendo os padres, prezados, marroquianos e amigos, nesta festa da Santa Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado no idioma árabe al-Ghattaz, o batismo. O trecho do Evangelho de São Mateus, que foi lido hoje, narra o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão. O texto evangélico diz que Jesus foi ao Rio Jordão onde São João Batista estava praticando o batismo de arrependimento e pediu para ser batizado. João Batista, no entanto, ficou receoso, com medo, e não aceitou fazê-lo, dizendo para ele, Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus lhe respondeu, como eu estou escrito na Bíblia, Deixe agora, pois convém que assim compramos toda a justiça. Diante disso, São João Batista aceitou batizar Jesus. E o Evangelho continua dizendo que logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram. E desceu sobre ele o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Desceu em forma de pomba. É uma voz do céu que disse, Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Queridos fiéis, no batismo de Jesus Cristo, naquele dia, foi chamada o dia de manifestação do Senhor, dia do Senhor, porque ele apareceu. Pois nele, o Deus, o Pai, se manifestou, declarando que Jesus era seu Filho. Ou seja, Deus havia chegado ao nosso mundo, e estava junto dos seres humanos. Podemos dizer que houve, naquele dia, uma clara manifestação da divindade, pois o Pai apresentou seu Filho, Jesus Cristo. E o Filho recebeu o amor do Pai, e o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus Cristo. no Rio Jordão. Este foi, pela primeira vez, claramente declarada a Santíssima Trindade, a voz do Pai, o Filho na água no Rio Jordão, que é o Espírito Santo na forma de pomba. E assim, o Senhor Jesus veio a nós como manifestação da Trindade, batizado pela luz divina, santificando a natureza humana, e as águas também, por sua descida nelas. Depois de seu batismo, o Senhor Jesus iniciou a caminhada salvífica em favor do gênero humano caído. Primeiramente, ele se revestiu de nossa natureza, do corpo humano, nascido da Virgem Maria, sendo reclinado em uma manjedoura em Belém, que este nós chamamos, que celebramos a festa do nascimento de Jesus, ou festa do Natal. Depois, o Senhor desceu as águas do Jordão, batizando-nos consigo, elevando-nos para a nova vida. Com sua descida às águas, Jesus, levando consigo nossa natureza humana, o Senhor nos purificou assim, como a água, e toda má inclinação do pecado pela água, Ele purificou toda a criação material. Na festa do batismo de Jesus Cristo, a santa teofania, ou epifania, como chama a igreja, a celebração da manifestação divina de Jesus, nos é apresentada a extrema humildade do Senhor Jesus, que desceu e foi batizado por um ser humano. O Deus Santo e todo poderoso, glorificado antes de todos os séculos, este mesmo Deus aceitou por amor a nós e para nossa salvação se revestir de um corpo mortal e ser batizado por mãos humanas, as do João Batista, igualmente aceitou a paixão, a morte, para ressuscitar no terceiro dia, ressuscitando-nos juntamente com Ele para a vida nova e vida eterna. Nossa celebração da epifania neste dia e para que entendemos e sempre nos lembremos em nossas existências terrena que Deus se manifestou em seu Filho e o Filho se manifestou realizando em palavras e atos a vontade divina em favor de todos os seres humanos. Ele, o Deus verdadeiro, o Deus, o Criador que não conhece pecado fez tudo isso por nós. Podemos, enfim, resumir o profundo significado desta festa da seguinte maneira. Em primeiro lugar, foi a manifestação clara para nós pela primeira vez, como disse a da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Em segundo lugar, fomos iluminados pela luz divina que nos vem do Santo Batismo o que exerçando pelos cânticos desta festa, expressando isso nos canticos que muitos canticos nós cantamos nesta festa. Um deles que nós ouvimos muitas vezes hoje e sempre nós ouvimos que disse o Senhor batizando Tino glorificamos glorificamos a Ti. E no outro cântico chamado Exopostularion se canta o Salvador o Salvador que é a graça e a verdade se manifestou claramente a todos nas águas do Rio Jordão iluminando-os que estavam adormecidos nas sombras e nas trevas pois Ele veio e brilhou a luz inacessível e depois da manifestação da Santíssima Trindade e iluminação pela luz divina nos vem o terceiro significado desta festa e mais importante para nós que é o da renovação do renascimento pois o batismo do Senhor no Rio Jordão renovou a nossa natureza o batismo do Senhor Jesus renovou e concedeu vida nova não apenas a nossa natureza humana mas a todo o mundo dando-lhe a graça divina assim por sua descida as águas do Jordão o Senhor purificou o primeiro Adão que caiu no pecado e a água santifica-se tornou meio de cura e bênção para as pessoas as casas e os locais de trabalho em todo lugar queridos queremos encerrar com as palavras de um cântico do ofício de santificação da água que depois da santa missa nós vamos rezar juntos e faz santificação da água este disse eis a voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor tomaste Senhor a forma de servo e vieste pedir o batismo tu que és sem pecado ao ver em te as águas temeram e o procursor São João exclamou com ouvido como a luz pode iluminar-se como uma lamparina como pode o servo impor as mãos ao Senhor santifica-me o Salvador como as águas tu que tiras os pecados do mundo finalmente como sempre que tradição na igreja ortodoxa neste tempo de epifania muitos ortodoxos pedem para a igreja para abençoar as casas os lares onde trabalham e todos os locais que eles querem abençoar por isso se alguém deseja este abenço por favor pode comunicar liga para a secretaria comunica com um padre determina o horário depois ele vai onde vocês querem para fazer este abenço para vocês quem quer aberta está a secretaria está aberta de manhã às 10 horas até 1 hora e de tarde até 3 horas até 6 horas podemos ligar comunica com um dos padres que vai com ele para transmitir esta água venda para sua casa conforme seu pedido vai fazer abenço para sua casa e a graça de nosso senhor sempre jesus cristo e a luz e o amor de deus pai comunhão do espírito santo esteja sempre com todos vós amém